E aí, perto da direita, a bola vem curta, vem por baixo, passou por todo mundo, olha o Marcão! GOOOOOOOL! Gilson! A bola passou por todo mundo, no meio da área, furou o Marcão, soprou pro Gilson, tava livre! Livre, livre de marcação, sem chances, para o Edson Bastos, tira o primeiro zero do placar, Atlético Goianiense 1, Coletiva 0, bateu no canto trocado do Edson Bastos, a bola passou pelo Marcão, artilheiro, mas aí, não perdoou o Gilson numa falha de marcação da defesa, Lofredo. Anderson Akira, ele prefere jogar por baixo, Marcos Aurélio bateu, GOOOOOOOL! Marcos Aurélio, papai de alma! Com direita dedicatória pra filha Duda! Dessa vez, o Léo Gago pra festa do torcedor, veja aí, pequeno número, mas, neste momento feliz, no Serra Dourada, o Léo Gago olhou, preferiu o passe, E aí, finalizou de primeira no cantinho, sem chances para o Márcio, deu espaço agora, Lofredo, foi a defesa do Atlético. Esse espaço foi dado porque o Atlético parou, reclamando da falta sobre o Elvis, que, sinceramente, fiquei com a impressão que aconteceu, mas não tira o mérito da jogada do Curitiba. Marcos Aurélio, melhor dizendo, já se livrou da marcação de esquerda, bateu forte! GOOOOOOOL! O laço de Marcos Aurélio! Uma bomba na perna esquerda foi comemorar lá perto dos torcedores, Alve Verdes no Serra Dourada. Que lindo chute do Marcos Aurélio, se livrou da marcação, ele finaliza bem, de direita, de esquerda, não deu, não deu pro goleiro Márcio, aquele espaço que deu, novamente, a defesa do Atlético de todos os ângulos pra você, vira, vira, do Curitiba no Serra Dourada, Lofredo.